Vamo lá, Zé Ai, cara Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Pega o guaxinim, agarro o guaxinim Pega o guaxinim, agarra Meire, meire, meire Quero ver todo mundo agitando, vamo lá Vai, Campo do Jordão, vamo lá Vamo lá, então Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Pega o guaxinim, agarro o guaxinim Pega o guaxinim, agarra Meire, meire, meire Meire, meire Meire, meire Medigo, Zé, porfim, Campo do Jordão É só meu irmão, no rap, como é que é? Sou vim que vem com o vim que nasce Não é o co-vim que desce na récord Né, se não vem com o vim que me que me que me que o one Fly tie, I got tie Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Pega o guaxinim, agarro o guaxinim Pega o guaxinim, agarra Meire, meire, meire Meire, meire Meire, meire, meire Meire, meire, meire Boys on this wall Eu sou um mendigo, tô aqui atrás de quê? De dinheiro, os ricos foram embora Só sobrou os maloqueiros É isso aí Agarro o guaxinim, soltar o guaxinim Pega o guaxinim, agarro o guaxinim Pega o guaxinim, agarra Meire, meire, meire Meire, meire A overhead não está na TV. Pega o bachirinho, a carra, meire, meire. Ô, mendigão, boa, Zé Fofinho. Valeu. Vai daí, ó. Ó, que é isso, morte. É o seguinte, morte tá louco. Eu vou te falar, viu? Eu vou contar uma história pra você.